Bom, nós voltamos com tudo e mais um pouco. E você que está na torcida do Todo Seu, não pode deixar de explorar a nossa fanpage oficial, aqui do nosso programa, que através dela você fica por dentro de tudo que acontece de bom no Todo Seu. Porque de ruim não acontece nada aqui. Então você acesse, clique, curta, sem moderação. O endereço, imagina, você já sabe, mas eu vou repetir. Facebook.com.br, programa todo seu. Eu quero mandar agora muitos beijinhos. O primeiro vai para Ana Guedes e a equipe do seu estúdio. Beijos para ela, beijos para a Emília e para um casal também muito bonitinho. O Kenji e a Keiko-san. Kenji e Keiko, um beijo para vocês também, obrigado pelo carinho. E agora sim, nós vamos continuar com o que há de mais quente nos bastidores televisivos. E ao meu lado está o seu crítico de TV predileto, o meu amigo querido e o participe, essa palavra é interessante, da dupla de dois. Nós estamos no ataque. Eu levanto a bola, eu sou armador. Levanto, ele faz o gol. É a mão do Vanuti. Vamos lá. Primeiro, antes de a gente começar com os e-mails, fantástico. Que era um programa que começou a ter alguns problemas, você falou aqui no ar. E agora tem feito, adotado, sei lá, medidas para levantar a audiência. E parece que tem conseguido. Eu quero que você fale sobre isso, quais são as mudanças recentes, o que está acontecendo. Mas é que na verdade a mudança é aquilo que a gente falou, conversou, Rony, lembra? Na primeira semana você falou, nossa, teve muita mudança, reality show, agora tem a entrevista ali, a reunião de pauta. Eu falei, ó, vai voltar tudo ao que era, porque é isso que aconteceu. Claro, claro. Eles foram, ó. Eu estranhei, eu estranhei. E eles pegaram assim, qual foi a novidade? Ah, a novidade foi essa aqui. O público estranhou. A mesma coisa aconteceu com o meu pedacinho de chão. Ó, a gente continua com o projeto do jeito que está. O Fantástico vai continuar do jeito que está. Só que, onde foi o exagero? Ah, a reunião de pauta as pessoas não entenderam? Vamos tirar. O artista entra de uma outra maneira, essa pauta entra de outra maneira. Ó, não precisa mostrar a redação mais. Traz já o entrevistado direto para o estúdio, ponha no estúdio. É isso. Vai voltar e colocar muito jornalismo, que é o que pega. É, exatamente. Um programa que está há quantos anos no ar, gente? Bom, bem produzido, bem feito. Você sabe que esses dias alguém me parou na rua e falou assim, bem que você disse no todo seu, você tem razão, que foi alguma coisa. Ó, talvez eu falo, mas na verdade eu sempre fui um bom estudante, um estudioso, estudioso não, estudante, um bom aluno de história. E aprendi que assim, você sempre olha o passado para saber o que vai acontecer no futuro. E é isso. Claro, lógico. Bom, bonitinha, você também bonitão, chegou a sua hora. Zé Armando vai responder ao seu e-mail. Está formada a partir de agora, é assim, né? A rede dupla de dois. Top de cinco segundos. Top de cinco segundos para pip, pip, pip. Não gaste muito tempo falando isso, a dupla de dois está aqui para responder o seu e-mail. Começando, o primeiro deles. Boa noite, dupla de dois mais querida do Brasil. Isso dá dingo, isso dá dingo. Gostaria de saber se há possibilidade de o SBT trazer a cantora e atriz mexicana Lucero para participar do Teleton. Ela tem sido a grande estrela dessa causa em países como México, Estados Unidos, Guatemala é o salvador. Obrigada, beijos. Mariana de Uberlândia, Minas. Olha, menina, fica uma boa sugestão aí para o pessoal do Teleton. O Teleton já começou, já entrou em produção. O Michel já começou a pensar. Claro que os artistas principais do Teleton, eles já se comprometem um ano antes. O Rony, por exemplo, já sabe a data do Teleton desse ano, no ano passado. Sai do palco, basicamente já sabe o que vai fazer no ano que vem, no próximo ano. Mas eles já estão produzindo. É uma ideia, é uma ideia. Tem vários nomes lá, Ivete Sangala, tem um monte de gente que vai participar. O Ivete deu um show, né? Ivete é sensacional. Vamos para o outro. Mas a dupla de dois não é a Ivete e a senhora, não é. Não, não, não. A outra. Olá, dupla de dois. Eu e minha mãe, Luzia, sempre assistíamos ao programa Morning Show. Agora ele mudou de nome e de apresentadores. E gostava da apresentadora Michele. É Michele? Michele. Michele. O que houve com ela? E por que o programa mudou tanto? Obrigada, Kuan e Rocha, de São Paulo. Olha, na verdade, o Morning Show da Rede TV se transformou em muito show. E mesmo porque, assim, por dois motivos. O Morning Show é o nome de um programa da Jovem Pan, do qual eu participo. E a Rede TV passou a colocar o programa à tarde. E aí virou aquela brincadeira. Pô, à tarde, o Morning era que nem o Saturday no domingo. Saturday no domingo, é. Enfim. E aí ele, então, resolveram mudar o nome. E, nisso, resolveram também dar uma outra pegada para o programa, uma pegada mais popular. Enfim, mexeram. Tá. Aí trocaram a equipe. Vamos para o outro. Vamos lá. Boa noite, esplêndida dupla de dois. Fala aí. Zé, por que a Globo não procura investir em programas parecidos com os da antiga MTV sobre músicas e assuntos do público jovem? Você não acha que aumentaria a audiência Bernardo Silva, de Petrópolis, minha querida Petrópolis, Rio de Janeiro? Olha, Bernardo, a Globo quer uma nova linguagem com esse público jovem, malhação. Você vê, temporada, pós-temporada, tem perdido a audiência ali, né? Então, precisa achar alguma coisa. Agora, não sei se é o formatão da MTV o ideal para a Globo. A Globo tem uma... fala com um público muito maior do que a MTV. Então, ela tem que procurar uma linguagem que atenda ao jovem, à mãe do jovem, ao pai do jovem, ao avô do jovem, à criança. É muito amplo. Mas tem que buscar essa linguagem mais moderna, digamos assim. Outro. Olá, minha querida dupla de dois. Gostaria de saber se as emissoras brasileiras não têm interesse em substituir, aos poucos, as novelas por formatos iguais aos de séries americanas. Vocês acham que isso funcionaria no Brasil? Agradaria ao público? Obrigado e abraços. Tiago Almeida, de Fortaleza. Será. Olha, Tiago, aos poucos o brasileiro está se acostumando com esse tipo de programa, né? E não digo só dos seriados, das séries americanas, não. Mas dos brasileiros, né? A Globo fez alguns produtos muito bons aí, com um acabamento ótimo, um elenco excelente e funcional, com roteiro. Isso é importante, Rony. Tem tão bom roteiro, né? Para aprender, o telespectador. A Record tem investido nisso, enfim. O próprio SBT faz com Patrulha Salvadora, que é um seriado infantil juvenil. Então, aos poucos, o brasileiro se acostuma com isso. Mas a telenovela dramaturgia, ela vai, ainda durante muito tempo, ser o principal. O que acontece aqui no Brasil? A gente busca alguns elementos do seriado para a novela, com episódios, com capítulos mais rápidos, né? O Valsir Carrasco é um perito nisso, né? Ele faz uma novela que, em uma semana, ele muda uma história e puxa outra e leva, para dar ritmo, né? Então, eu acho que vai ser uma mistura. Vai ter o seriado, vai ter a novela, o folhetinho mais tradicional, às 9 horas, e às 6, às 7, quem puder, vai buscar uma mescla disso. O último e-mail, inacreditável, vai dar. Olá, meus queridos da dupla de dois. Zé, por que a Globo não inova o tema de suas novelas? Porque não vai dar audiência. É sempre amor e traição, amor e traição. Falta criatividade nos autores ou é o público que não quer saber de assistir uma coisa diferente? Obrigada, beijos, Marcela Bernardes, de São Pedro, São Paulo. Marcelo, eu lembrei agora do significa do Rony, porque não vai dar audiência. Ele meio que respondeu, mas na verdade é o seguinte, o folhetim, tem muito disso, é o amor que a gente tenta lutar, buscar, buscar, e tem as traições, porque ninguém quer ser traído e em algum momento você já foi traído. Na verdade, são os clichês, né? E que eles estão presentes também nos seriados, eles estão presentes também nos filmes. Por mais que você inove, sempre tem uma história de amor costurando tudo. Exatamente. A gente quer amar, Rony. Ah, não, tem... Calma. Os clichês são a ala pobre, a ala rica. Sempre tem um cara que é filho de fulano, mas ninguém sabe que é o herdeiro de não sei o que e é um pobrezinho, não sei o que. Isso, aqueles clichês de 1946. Mas esse negócio da ala rica e da ala pobre, o Maneco, por exemplo, agora botou mais a classe média ali, média alta, né? E o público sente essa diferença. Faltou a identificação. Novela que eu acho bonita mesmo, eu acho novela do Rui, acho muito bonita, aquela coisa colorida, acho aquilo muito bonito. Aquilo é bonito, tá bom? Bom, vai ter musical, agora eu estou sabendo. Estou vendo ali já, se prepararam. Bom, no musical lá, na novela. Ah, também, na novela. Também tem, não, tem um musical bom aqui. Agora é para que eu fico aqui, mas de olho nos bastidores. Não, lá tem agora uma nova ferramenta essa, né? Ele coloca nos capítulos esses musicais. Querido amigo, por enquanto, obrigado, vou ficar sem você amanhã, que sexta está de volta. Eu estou de volta. Eu vou ficar espionando aqui nos bastidores e olhando para o governo. Legal. Olha, esse aqui é o nosso querido parceiro da dupla de dois, mas é nosso companheiro, nosso colaborador há tantos anos, meu querido e pessoal amigo Zé Armando Vanucci, na minha opinião, o melhor cri de televisão do país. Mas, ele está com a gente toda quarta e toda sexta, portanto, amanhã ele não está aqui, nem na segunda, nem na terça, nem na quinta. Está explicado? Está. Obrigado, querido. Eu volto sempre. Deixo você até sexta.